Eu agradeço, tive uma passagem pelo Ceará no ano passado, nesse ano, e agora surgiu a oportunidade de estar aqui no Atlético, um clube querido, um clube que vem crescendo aí no campeonato, mostrando o seu potencial, e estou chegando aqui para somar, para ajudar, para fazer parte desse grupo guerreiro de homens comprometidos com o trabalho, e eu sou mais um, vim para trabalhar, para ajudar o clube e para crescer também na minha profissão. Eu já estou bem próximo de estar 100%, são aproximadamente 10 dias de treinamento, treinamento forte, e a cada dia eu venho sentindo que venho melhorando, e essa melhora está sendo notável no condicionamento físico. E estou feliz, hoje eu estou feliz, é que às vezes você não é o responsável direto pelos seus negócios, tem pessoas por trás disso. Então, uma hora você está ali, outra hora você está aqui, mas hoje eu estou muito feliz, muito contente, até pela grandeza do Atlético, pela estrutura que ele está oferecendo hoje, para a gente poder realizar um trabalho de alto nível que a Série A exige.